O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Será realizada neste domingo 5 de novembro a terceira rodada da Copa Arrozão de Futsal 2017. Pela categoria Força Livre, os confrontos serão entre a equipe do Nacional contra a equipe Real e a equipe MBL contra a equipe Lojas Teteia. Pela categoria Feminino, os confrontos serão entre as equipes das Gurias do MBL contra a equipe Independente Sentinela. E pela categoria Veteranos, os confrontos serão entre a equipe do Juvenil A contra a equipe do Juvenil B e a equipe Gude Barlanches enfrenta a equipe Sertão Santana. A terceira rodada ocorre neste domingo 5 de novembro a partir das 18h no Ginásio de Esportes da ABB.